Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Melissa. Oi, eu sou a Jéssica. E estamos aqui com a professora Melissa. Você sempre vai ser a professora Melissa no meu coração para falar sobre carreira num pai, open source e tudo de bom nessa vida. Mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal. O primeiro recado é que o i17obot, um bot no Telegram que já estava sendo usado para traduzir a documentação do Python, agora pode ser configurado para ajudar a traduzir a documentação do Jupyter. Então, se você quiser ajudar os seus esforços em traduzir a documentação do Jupyter, é só entrar no Telegram em arroba i17obot, configurar o projeto para poder traduzir a documentação do Jupyter especificamente. O segundo recado é que a Julia.com vai ser de graça e online. Então, se você quiser participar, é só entrar em juliacom.org barra 2020. Os ingressos já estão disponíveis, é só pegar. E o evento vai acontecer entre os dias 29 e 31 de julho desse ano. Então, fiquem ligados que é uma oportunidade boa. Por último, avisar que o Data Bootcamp agora está acontecendo online. Então, os nossos aí padrinhos e grandes amigos agora estão disponíveis em cursos online. A partir do dia 15 de julho, já tem Data Science para todos, com os professores fundadores do Data Bootcamp. Então, acessa lá, faça o seu curso e vamos virar um cientista de dados com a gente. Melícia! Eu estou tão feliz de te ter aqui, professora Melissa, porque vai ser para sempre no meu coração. Então, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Oi, meu nome é Melissa, Melissa Mendonça. Eu sou matemática de formação. Trabalhei como professora na UFSC por quase 10 anos no Departamento de Matemática. Desde o início desse ano de 2020, em janeiro, eu comecei a fazer um experimento diferente. Eu pedi uma licença sem vencimento da UFSC e agora estou trabalhando como desenvolvedora de software na Quansight, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos, mas é uma empresa 100% remota. Então, tem gente no mundo todo trabalhando nessa empresa. A minha pizza favorita é... Eu fiquei um pouco pensando, assim, na verdade, nas pizzas favoritas que eu tenho, porque eu tenho várias. Mas eu vou dizer que é a Caprese, aquela que tem tomatinho cereja e mussarela de búfala. Pesco de manjericão, se tiver. Ai, essa é... Bom, qualquer coisa, a combinação tomate, mussarela de búfala e manjericão é, tipo, perfeita. É bom demais, gente. Meu Deus. Eu acho que é a primeira vez que essa pizza aparece aqui no pizza. É, é a primeira vez mesmo. Ai, é boa demais. Conta pra gente, então, um pouquinho como foi essa... Assim, fala um pouquinho do seu trabalho como pesquisadora e dessa decisão, né, de mudar de carreira e começar... Ah, e você também é podcaster, né? Faz o seu jabá aí, que eu esqueci de mencionar isso. É, então, a gente tem um podcast que chama Sinuca de Bicos. É um podcast sobre maternidade. A gente está num momento agora de pausa, né? Essa questão da pandemia é difícil pra todo mundo. E, principalmente, pras pessoas com criança em casa. Então, a gente se encontra num momento, assim, bem esgotadas e sem muita energia pra dedicar pro podcast. Mas o podcast tá lá, né? A gente tem 60 e tantos, 70 episódios. É sobre maternidade, enfim, questões que envolvem a maternidade, em volta da maternidade, feminismo, enfim. A gente discute várias coisas, um grupo de amigas, né? Que discute várias coisas no podcast. Sobre outra pergunta, então, a minha trajetória foi mais ou menos assim. Eu comecei, entrei na faculdade pra fazer matemática e sempre gostei muito, assim, ciência da computação sempre foi meu segundo curso do coração. Sempre gostei de programação. Logo que entrei na faculdade, meu primeiro semestre aprendi Pascal. E no segundo semestre aprendi Delphi. Mas antes de entrar na faculdade, alguns meses antes, eu comecei a estudar Prolog. E eu sempre gostei muito de mexer com o computador, de testar Linux desde o início. Então, isso foi... Eu entrei na faculdade em 99, então, na época que, né, instalar o Linux era difícil. E eu gostava muito, assim, sempre curti a parte computacional. E aí, quando eu entrei na matemática, sempre me chamou atenção essa parte computacional. Em especial, eu gostava muito de álgebra linear. Então, eu fui pra álgebra linear computacional. E, em seguida, quando fui fazer meu doutorado, né, mestrado, doutorado, já foquei na otimização. Que é uma área da matemática aplicada que se ocupa em resolver problemas de logística. Problemas de maximização e minimização de funções, né. Então, é uma área bem aplicada. E na qual eu precisava programar muito. Desde a época da faculdade, do mestrado, eu comecei a brincar com Fortran. A gente aprendia MATLAB também. E, quando eu estava no doutorado, eu descobri o Python. E aí, comecei a participar também, não só de programar, mas também da comunidade Python. Então, na época que eu estava no doutorado, participava, assim, via todo o movimento open source, né. Então, sempre fui envolvida com o movimento open source. Meus professores, meu orientador de doutorado, sempre foi muito ligado com essa coisa do open source. Na verdade, do software livre, primeiro. Então, sempre achei muito legal a dinâmica das comunidades e como isso funcionava. Sempre estava muito próximo dessa coisa. Quando eu voltei e aí assumi como professora na UFSC, eu desenvolvi alguns projetos de pesquisa e tal. Mas eu senti que não estava me satisfazendo. Como eu sempre fui muito próxima da comunidade Python, dos movimentos open source, do movimento de software livre. Eu via que aquilo era o que estava me chamando mais. Então, que eu gostava mais da parte de programação do que da parte, por exemplo, de pesquisa em matemática. E eu gosto muito de dar aula. Sempre gostei e continuo gostando. E espero voltar a dar aula em algum momento no futuro. Pra quem não sabe, a Belícia é uma das melhores professoras que eu já vi dar aula na UFSC. Ai, que exagero! É uma das melhores professoras que eu já vi. É verdade, é incrível. Procure a palestra dela na internet porque é maravilhoso. Então, por favor, volte a dar aula sim porque a sua aula é muito boa. Ah, pelo menos nas palestras, nos eventos, né? Eu gosto muito de fazer palestra nos eventos de Python, eventos de software livre, né? Esses eventos eu gosto muito de ir, de encontrar o pessoal e de fazer palestra. Então, pelo menos ali eu continuo fazendo como se fosse uma aula, né? Do que não deixa de ser também. Mas, então, quando surgiu esse movimento dentro de mim, assim, Ah, eu tô gostando mais de programar do que de ficar na pesquisa e tal. Será que tem uma alternativa pra mim? E aí eu comecei a me perguntar se eu poderia mudar de carreira. Então, no início eu pensei em mudar de carreira mesmo, assim, tipo, Ah, vou desenvolver software, não sei, qualquer software. Depois eu comecei a ver que existiam opções mais voltadas pra software científico. Então, existiam algumas empresas, por exemplo, que desenvolvem software, né? Ligado a matemática, otimização, álgebra linear numérica, enfim. E aí comecei a tentar me informar nesses nichos, assim, né? Porque aí são empresas mais nicho mesmo, não são aquelas empresas gigantes. E aí eu me envolvi, na verdade, fui em 2018 pra SciPy, que é uma conferência que tem nos Estados Unidos, né? Todo ano, em julho. E é sempre em Austin, no Texas. E nessa conferência eu fui porque o Felipe Fernandes me carregou. Então, eu também é uma pessoa que é bem conhecida na comunidade Python, né? E ele falou, não, vamos lá, tu tem que ir, tu tá envolvida com Python até o pescoço, né? Vamos lá conhecer o pessoal e tal. Então, ele conseguiu lá uma bolsa, um dinheiro pra mim e eu fui. E comecei a conhecer mesmo a comunidade de Python científico. E, né, a comunidade de Python já é legal, a gente fala, né? Que é a melhor comunidade que tem. A comunidade de Python científico é muito legal também. Então, eu fiquei encantada. Aí, em 2019, eu voltei pra SciPy. Aí, já trabalhando como... Lá, eles chamam chair. Eu não sei como é que a gente traduz isso pra português, mas é tipo assim, do time de diversidade da conferência. Então, a ideia era garantir, né? Que o código de conduta tava sendo respeitado. Tentar melhorar os índices de grupos sub-representados, submetendo palestras, enfim. Toda essa parte de diversidade da conferência. E aí, nos últimos dias da conferência, tem os sprints. E aí, quando surgiu lá as ideias dos sprints, eu resolvi ir pro sprint da NumPy, da SciPy, porque era o que eu me interessava, mas eu nunca tinha contribuído pra um projeto open source. Apesar de estar 20 anos em torno do open source, eu tô sempre usando e eu tô sempre evangelizando. E eu vou sempre, né, nas palestras e tal. Tô sempre falando disso. Eu nunca tinha, de fato, contribuído pra um projeto grande assim. Em parte, por causa de insegurança minha, que eu achava que eu não tinha capacidade, eu achava que eu não tinha, né, como fazer. E em parte, tipo, né, eu tava falando, não, eu tô focada no meu trabalho, tô focada na pesquisa, tô focada na matemática. E não tenho que ficar gastando tempo com isso. Então, eu sentei lá no sprint, quando demonstrei interesse, comecei a falar que... E eu já tava abrindo, assim, pras pessoas. Já tava, ó, eu tô procurando emprego. Se vocês tiverem emprego, né? Tem que jogar pro universo, né? Não tem aquela coisa assim. É. Aí, né? Tô procurando emprego, entendeu? E eu gosto muito disso e tal, não sei o quê. E aí, do meu lado, sentou o Ralph Gomes, que é um dos desenvolvedores principais da NumPai e da Saipai também. E aí, a gente começou a conversar. Eu comecei a mostrar pra ele meu código e comecei a falar que tava interessada. Aí, ele pegou um café e falou, vamos ali fora, a gente tem que conversar, porque eu tô contratando e blá blá blá. E eu tô montando um time, tu seria perfeita. E aí, eu fui contratada ali. Foi muito louco, assim. Foi muito louco. Então, claro, depois a gente, né, conversou e acertou os termos, mas meio que a entrevista foi ali, sabe? É muito engraçado, assim, porque foi realmente meio que... Assim, eu sempre falo isso, né? Aquela coisa da coincidência, que não é de verdade a coincidência. Porque tem anos que eu tô me preparando pra isso, assim. Que eu tava estudando, eu tava, né, tentando descobrir o que eu poderia fazer, onde que eu poderia contribuir, que tipo de coisa eu tinha que aprender. Por exemplo, fui aprender testes, fui aprender, sabe? Coisas que eu não precisava pra fazer pesquisa em matemática. Mas eu tava, né, me preparando pra ter essa bagagem quando a oportunidade surgisse. Então, foi bem legal, assim. E aí, é isso, assim. Eu ainda tô, formalmente, eu ainda tô em licença da UFSC até dezembro, mas, né, eu não me vejo voltando. Antecipando já uma decisão, assim. Eu não me vejo voltando. Tô muito feliz. Que legal. Nossa, o primeiro é parabéns, né? Que é muito massa ser contratada no meio de um sprint de uma conferência internacional. Nossa Senhora, que sonho. E hoje você trabalha diretamente com o NumPai. Como é, assim, com o que você trabalha? Então, eu vou explicar como é que foi a minha contratação, né? Então, a Quansight, que é a empresa pra qual eu trabalho, ela funciona num esquema de meio a meio, assim. Então, metade do financiamento da empresa vem de projetos pra cliente, que a gente desenvolve. Então, é uma empresa focada em modelagem computacional, machine learning, inteligência artificial, resolução de problemas pra grandes empresas, grandes, pequenas, né? De vez em fim, várias empresas. Então, a gente tem vários clientes. E, do outro lado, tem o financiamento que vem dos projetos open source através de grants, que são como se fossem bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, dadas por várias instituições internacionais. Então, eu entrei na Quansight, em parte, pra trabalhar num dos grants que a Quansight recebeu. Na verdade, esse grant, a NumPai recebeu. Então, a empresa, né? A CZI, que é a empresa do Zuckerberg, chama Chan Zuckerberg Initiative. Eles dão bolsas de pesquisa pra software com aplicações na biomedicina. E, assim, NumPai não é exatamente biomedicina, mas é usada por todo mundo, né? Porque fica na fundação de tudo que você for fazer em computação científica. Em Python, pelo menos, né? E aí, eles deram esse dinheiro pra NumPai e o dinheiro tá direcionado para documentação, governança do projeto e alguns outros aspectos. Por exemplo, o site do projeto, pra que seja melhor, pra que seja mais user-friendly, né? Que seja mais amigável, mais bonitinho, porque ele é horrível, né? Então, eu tô trabalhando, focando na parte de documentação. Eu tô liderando o time de documentação da NumPai, que é uma coisa nova. Começou faz poucos meses. A gente já tem alguns resultados, assim, bem legais de documentação. A gente tá trabalhando no Google Season of Docs esse ano. A gente foi aprovado. E, do outro lado, eu também trabalho em projeto de clientes, né? Ah, e na NumPai, eu também trabalho no F2Pai. Mas, assim, ainda tô... É um trabalho complexo, então, eu ainda tô começando lá, assim. Ainda tô conhecendo o projeto. Peraí. Nossa, muitas perguntas aqui. A Jéssica falou em documentação. A Jéssica tá quase chorando ali, tá? Eu vi uma lágrima cair. Eu tenho um caso de amor com documentação. É impressionante. Hoje mesmo, eu tava trabalhando em uma tarefa de documentação aqui no F2Pai. É uma coisa que eu adoro. Aí, quando eu vejo gente trabalhando em documentação, me dá uma... Quero. Que fofo. Antes da gente continuar, né? Só pra deixar lembrar. É o Felipe Fernandes. Pra quem acompanha o Pizza, já deve conhecer ele. Porque a gente teve um episódio que a gente chamou ele pra falar como foi todo o processo de sair de oceanógrafo pra Oconda Foz. Ele é um amorzinho. Mas eu queria fazer uma pergunta. Como que funciona no seu dia a dia, né? Você já falou um pouquinho sobre isso no sentido de... Que você trabalha pra projetos também da empresa e trabalha na NumPai. Como é que funciona essa divisão de coisas? Então, teoricamente é 50% pra um, 50% pra outro. Na prática, isso é bem mais flexível, assim. Na verdade, a gente vai adaptando conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, tem uma coisa urgente pra entregar, passa o cliente na frente, né? Ou não tem, aí já consegue dividir melhor. Então, eu, por exemplo, não consigo... Eu sei que tem gente que consegue. Tem gente que faz assim, de manhã eu vou trabalhar no projeto X, à tarde eu vou trabalhar no projeto Y. pra mim já é um pouco difícil. Eu gosto de focar num dia inteiro, assim, por exemplo, num projeto. No outro dia eu vou focar no outro, sabe? Mas é bem flexível, assim. Se precisa resolver uma tarefa agora, né? Resolvo outra. Porque, assim, mesmo os projetos de cliente, essa é a grande coisa, né? Mesmo os projetos de cliente não são tão diferentes do que a gente faz. Porque os clientes querem a Consite para desenvolver soluções envolvendo projetos open source. Então, ah, eu não estou trabalhando num pai, mas o negócio que eu estou fazendo para o cliente envolve num pai, envolve sai pai, envolve tudo aquilo no que eu estou trabalhando. Então, não é assim tão separado, né? Claro, são tarefas diferentes, mas não é aquela coisa que precisa mudar completamente o contexto da cabeça, né? Tem uma ligação, assim, tem um fundo comum. E como que é reestruturar a documentação e focar nessa parte do projeto, né? Que muita gente foca em código, 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 código. E até tem a filosofia, né? Vamos deixar o código mais bonito, o código, a documentação, mas não é, né? E como que você reestrutura um projeto? Como foi essa base, assim? Porque eu, particularmente, tenho muita dificuldade em descrever. Tá ruim, mas tá ruim por quê? O que que tá faltando? Então, eu acho que grande parte de por que eu tô trabalhando nisso e de por que me contrataram até também é a minha experiência de ensino. Porque, querendo ou não, a documentação, pelo menos do jeito que a gente tá fazendo, né? A NumPai é uma biblioteca grande que a cobertura de DocStrings é quase 100%. Então, tá tudo, entre aspas, documentado. Não é essa a questão. A questão é que a gente não tem tutorial, a gente não tem how to, a gente não tem documentação de alto nível, que a gente chama, né? Então, uma pessoa que é, ah, eu tô aprendendo ciência de dados agora, mas eu não sei programar, ou eu sei R, e eu quero agora aprender Python. Tem pouquíssimo material da própria NumPai. Tem muito material na internet, se vocês procurarem, né? Tutorial NumPai. Tem mil páginas, né? Só que, o que acontece? Acontece que a documentação fica espalhada, é difícil de manter, porque, ah, mudou a versão do NumPai, mudou a sintaxe de não sei o quê. Ninguém vai lá revisar aquela documentação que tá em outra página, né? É muito difícil. Então, se a gente conseguir concentrar isso na nossa página oficial, fica muito mais fácil, muito mais amigável pra quem tá chegando. Então, eu acho que existe uma preocupação grande, assim, eu tenho muita sorte de que todo mundo que tá envolvido no processo, no projeto também, todo mundo tem maturidade e experiência o suficiente pra entender que documentação é importante. Então, não existe ninguém lutando contra, né? Que é o caso, às vezes, em alguns projetos, em algumas empresas. O pessoal fica, ah, não fica gastando tempo com isso, sabe? E não é o caso. Todo mundo sabe que isso é extremamente importante, principalmente num projeto open source, né? Que não tem uma fonte centralizada de informação, uma coisa meio difusa. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais, às vezes, pra construir esse conhecimento consolidado, assim, digamos, que é o que a gente tá tentando fazer. Então, a gente começou com uma reestruturação da documentação porque ela tava um pouco, assim, muito antiga, né? Era uma coisa que vinha carregada de 20 anos, assim. Ah, tá aqui o docstring, tá aqui, né? É, a referência, tá aqui algumas informações iniciais, mas não tinha uma coisa, assim, realmente voltada pro usuário. Então, a gente deu uma reformulada naquilo e a gente tá tentando agora conseguir montar mesmo um time de documentação, pessoas que estejam voltadas pra isso. A gente tá com pessoas muito legais envolvidas, assim, tem pessoas com muita experiência em escrita técnica, né? Eu não sei como é que fala em português technical writing, mas são pessoas que... Escrita técnica. É, são pessoas que trabalham fazendo manuais, escrevendo documentação de software, né? Empresas grandes e tal. E que estão trabalhando com a gente pra gente tentar gerar documentos e conteúdo mais focado no usuário mesmo, né? Que seja mais amigável e que mostre pras pessoas que a NumPai é importante, assim, né? Porque eu acho que muita gente sabe, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de que se a gente não tem essa atualização, se a gente não tem esse envolvimento da comunidade, fica aquela impressão que o projeto tá meio abandonado, ah, ninguém tá mais desenvolvendo nada nisso, já tá completo, sabe? Já tá pronto. E não, tem muita coisa pra fazer ainda, né? E acho que até muita gente que entra na ciência de dados hoje nem passa pelo NumPai, vai direto pro Pandas, por exemplo. E aí não entende a importância do pacote do NumPai e todas as coisas que não necessariamente o Pandas vai te entregar, entendeu? E na verdade o Pandas é só uma abstração em cima. Então você tem que entender a base pra poder ir mais além, né? Do que a ferramenta te proporciona. Acho que tem muito isso também. As pessoas não, às vezes, vai tão direto pro Pandas porque ele resolve vários problemas iniciais e aí depois se encontra, tá, mas por que que eu tô colocando ponto NP, ponto não sei o que lá, sabe? É, e às vezes também essa escolha é justamente por isso, assim, ah, como eu não encontrei documentação da NumPai eu vou pular isso, entendeu? Então tem toda essa parte, né? Nossa, mas que sonho trabalhar escrevendo tutorial e documentação, gente, assim. Ainda mais, eu não sei, basicamente o jeito que eu aprendo é escrevendo tutoriais e posts, então, tipo, pra mim é um troço. Imagina você paga pra fazer um troço que eu faço normalmente, né? Mas, enfim, quem sabe um dia. A Jéssica também tá ali quase chorando, falando, me contrata. Eu fiz uma coisa assim, eu quero. Eu acho que tem muito a crescer esse campo, assim, porque a gente vê que a Quansight, por exemplo, ela tem dois anos a empresa, né? Então ela é uma empresa relativamente jovem, apesar de... Então eu não falei muito da Quansight, assim, não sei se vocês querem que eu fale um pouco da empresa. Então essa empresa, ela foi fundada pelo Travis Oliphant, que é o cara que escreveu a NumPai originalmente. Então, assim, ele é o CEO, ele é o meio que, né, o dono da empresa, não sei como é que a gente pode chamar. E o meu manager direto, né, o meu gerente direto é o Ralph Gomes, que é mantenedor da NumPai. Então, todo mundo lá dentro entende, assim, o objetivo principal da empresa é dar condições para que os desenvolvedores possam trabalhar em projetos open source sendo pagos para isso. Então, a gente fala que os nossos projetos de clientes são tipo o nosso day job, assim, a gente faz os projetos de clientes para poder financiar os projetos open source. Esse é o objetivo da empresa. Então é uma dinâmica muito diferente, assim, porque como a empresa é focada nessa questão open source, não só todo mundo entende a importância das coisas acontecerem, né, no aberto e todo mundo saber de tudo e tudo ser público e tudo ser open source, mas esse é o funcionamento oficial da empresa, assim. Então, tipo, todas as conversas acontecem em público, tudo que a gente faz imediatamente vai para o GitHub, tudo é desenvolvido no GitHub. Então, é até complicado no início a gente se acostumar com isso, né, porque para quem não está acostumado, a gente sabe que o pessoal às vezes fica se segurando, ah, não vou publicar ainda porque ainda não está pronto, não tem esse choro, não. Tem que colocar tudo lá. Ah, mas meu código está feio, não interessa. É isso, entendeu? Então, isso é muito bom porque quando a gente se sente seguro dentro da empresa para fazer isso, é a melhor forma de trabalho que tem, pelo menos eu acho, né? Então, acho que toda é uma questão de cultura da empresa, assim, a cultura da empresa é que todo mundo pode errar e que está tudo certo e a gente se corrige e um fala com o outro, sabe? Então, nesse ponto, é trabalhar desenvolvendo conteúdo, material, código para uma empresa assim, é muito bom porque sempre tem muito feedback, sempre tem muita intervenção dos outros e isso é ótimo, assim, porque vai enriquecendo todo o processo, né? Se a gente já está com a cabeça nesse sentido, né? Que o open source funciona assim, que esse é o funcionamento do ecossistema, isso é maravilhoso, né? Eu, particularmente, estou muito feliz, assim. Que legal. Eu acho engraçado isso no open source, assim, de modo geral. Meu primeiro emprego foi o open source, então, tipo, para mim, é, tipo, muito natural. Mas é uma quebra de paradigma, né? Você normalmente trabalha em coisas que são secretas, que você abre, eu estou fazendo aspas aéreas aqui, porque, esqueci que vocês não podem ver, mas entre aspas, assim, secreta, que você não pode estar divulgando, que isso vai impactar o jeito que a empresa se porta para o resto do mundo e como a empresa, tipo, é vice e tudo mais. E aí, você chega num lugar onde o coração daquilo ali é o aberto, né? Vamos falar para todo mundo e tal, vamos coletar os early feedbacks, ou coletar aquelas primeiras impressões da galera que usa isso daqui, é abrir essa discussão para um público muito além da barreira, barreira entre aspas, né? Que seria, tipo, ali o muro da empresa, mesmo sendo uma empresa remota, mas daquelas pessoas ali do núcleo da empresa, do núcleo empresarial, e você trazer opinião de gente de fora que, às vezes, manja muito mais do que você para complementar alguma discussão. Então, tipo, eu acho isso, eu tenho um verdadeiro carinho pelo OpenSocial, eu acho isso fantástico, que é a possibilidade de você encontrar todo mundo, assim, tipo, dentro de um projeto, né? Eu tenho uma pergunta, e já que é tudo aberto, como é que é a visibilidade, tipo, as pessoas vêm para comentar, como é que é? Porque sabemos que existem pessoas não tão legais, que não sabem necessariamente se expressar das melhores maneiras, como é que essa relação com, já que é tudo aberto, como é que é a relação com a comunidade que, né, nem tudo são flores sempre? Então, no Python a gente tem quase todos os projetos, hoje tem código de conduta, né, e a própria empresa tem o seu próprio, né, sua própria maneira de lidar com isso. Eu, particularmente, não tive nenhuma experiência nesse sentido, mas eu sei que existe, né, dentro da empresa não, assim, dentro da empresa é super muito tranquilo, as pessoas são muito, acho que tem isso também, né, as pessoas que estão envolvidas ou que já têm alguma experiência com open source que estão lá, já passaram por toda essa questão, né, já estão muito inteiradas da questão dos códigos de conduta e de informação mesmo sobre isso, né, porque às vezes é muito essa questão da informação. Eu, particularmente, nunca tive problemas de interação com o pessoal da comunidade num pai, por exemplo, o Saipai ou outras que já participei, então eu acho que, assim, depende muito da comunidade, depende muito do, vamos dizer assim, por exemplo, ah, uma issue no GitHub e alguém vai lá e faz um comentário agressivo, faz um comentário rude, né, o que eu vejo acontecer em outros projetos é se existe um community manager ou se existe uma pessoa, né, um pouco mais experiente que tá envolvida na issue que vê aquilo, normalmente ela vai chegar e vai falar, olha, não é assim que a gente trabalha aqui no nosso projeto e se você, né, falar assim ninguém vai te ouvir, enfim, basicamente dá uma bronquinha, né, educadora na pessoa, se a pessoa continuar insistindo às vezes existe um banimento, às vezes existe, né, outras maneiras de resolver isso, eu particularmente nunca passei por uma situação dessa, então, né, não tenho experiência pra falar, mas eu vejo que dentro das comunidades em que eu tô não é uma coisa comum de acontecer, então, acho que desde a comunidade Python acho que a gente tem visto uma maturidade bem grande da comunidade, assim, a gente tem visto que as pessoas estão, sabe, internalizando toda essa questão, então, eu acho que é difícil, assim, eu acho que pra acontecer uma coisa assim teria que ser uma pessoa muito sem noção, eu, sinceramente, até agora eu não vi, pelo menos no meu trabalho eu ainda não topei com ninguém assim. Bom, que bom que continue desse jeito. E eu fiquei curiosa também que você falou do F2Pi, fala um pouquinho mais que acho que eu não conheço essa biblioteca. Bom, o F2Pi é um submódulo do NumPi, na verdade, ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, não sei dizer quantos anos exatamente, mas logo lá no início do NumPi, porque as pessoas precisavam muito trabalhar com Fortran, então, basicamente, ele faz uma ponte entre o código Fortran e o código Python. Então, o que acontece? O Python, ele é feito em cima do C, né, então, o NumPi, particularmente, várias estruturas de dados, quase tudo do NumPi é feito em C, então, muita coisa desce pelo Cyton, né, que é um outro submódulo, enfim, um comando que tem por baixo da NumPi e que serve para, entre aspas, compilar código C em Python, fazer algumas anotações de tipo em Python para acelerar o código, etc, então, ele meio que faz um híbrido entre C e Python. E aí, surgiu essa necessidade das pessoas fazerem código misturado, né, Fortran e Python. O F2Pi, ele é um pré-processador que pega o código Fortran e faz uma ponte entre esse código Fortran e uma extensão em C que pode ser importada no Python. Então, são três camadas, tem o Fortran, tem o C e tem o Python. Caraca! No final, é, no final, o que acontece é isso, eu posso ir no Python e dizer assim, importe esse módulo aqui em Fortran e as funções, as variáveis desse módulo do Fortran vão estar acessíveis dentro do Python. Então, por que Fortran? Né? Porque, ah, meu Deus, mas Fortran é dos anos 60, dos anos 70 e tem que escrever tudo em maiúscula. Não, né? Então, o Fortran é uma linguagem que ainda é muito utilizada em computação científica, a gente tem versão nova, né, tem a última versão do Fortran, a Fortran 2018, então, bem recente. Tem muita gente trabalhando ainda com Fortran, porque o Fortran, assim como o C, ele tem uma eficiência muito grande para trabalhar com código de computação científica, então, por exemplo, qualquer coisa que envolva álgebra linear numérica, qualquer coisa que envolva simulação grande, né, acho que a Letícia pode falar um pouquinho como o cianógrafa pode ter topado em algum momento com Fortran, ou não. Eu topei em uma aula e basicamente o professor queria que a gente fizesse código em Fortran de todo jeito e era, já não era uma coisa fácil que era resolver a equação da onda e implementar ela em 1D, né, e implementar ela com Fortran, e aí eu não consegui, eu tentei com Python, não consegui também, aí graças a Deus, Lorena Barba, diva suprema da computação de fluidos, tinha um notebook em que ela explicava a equação 1D e eu basicamente copiei o notebook dela para apresentar para o professor e ele ficou super chateado comigo porque claramente não era em Fortran, mas eu não consegui entender o código dele, eu não tinha tempo para aprender, mestrado trabalhando todo mundo junto, tipo, estava no caos. Então a minha experiência, minha única experiência com Fortran foi super traumatizante. É, então, a questão é que em oceanografia, em meteorologia, em muitas áreas da engenharia, né, enfim, nessas áreas, principalmente que envolvem grande volume de dados, né, de processamento numérico muito intenso, muita gente usa Fortran. Não é todo mundo, tem muita gente que usa C, tem muita gente que usa C++, enfim, mas também tem muita gente que usa Fortran. Então existe uma demanda para essa interface entre o Fortran e o Python, porque, por exemplo, a ideia seria, ah, vou pegar essa parte pesada aqui dos cálculos e vou jogar no Fortran e o gráfico eu vou fazer usando a matplotlib no Python, né, então a ideia seria ter essa interface de alto nível e lá embaixo ter um código mais, é, mais rápido e mais eficiente para fazer as computações numéricas. A questão é que o F2Py, ele suporta Fortran 77, Fortran 90, até um pouquinho ali do Fortran 90 não é suportável, então ele é uma biblioteca que ele serve para muita gente ainda, porque muita gente tem código ainda legado, né, o código que é em Fortran 90 simples, assim, que pode ser compilado, usado no Python, mas também existe uma demanda para que isso seja modernizado, né, então que a gente suporte Fortran mais moderno, então talvez haja, né, vamos ver como é que o projeto vai desenvolver, como eu estou começando ainda, o F2Py é um projeto complicado porque tem essas três camadas aí, né, do C, do Fortran, do Python, então ainda estou começando a trabalhar nele, mas é super interessante, assim, porque, por exemplo, o F2Py, ele é absolutamente necessário para SciPy, porque grande parte da SciPy, por exemplo, toda, muita coisa do módulo de otimização da SciPy, muita coisa do módulo de transformada de Fourier, algumas coisas de interpolação e tal, são escritas em Fortran, então o único jeito de compilar a SciPy é usando o F2Py, então é um projeto bem fundamental também e que estava um pouco abandonado, assim, não porque as pessoas não gostam ou não precisam dele, mas porque o Piaro, que era o Piaro Peterson, que é o autor original do F2Py, ele também trabalha na Quansight, só que ele está trabalhando em outros projetos, ele está trabalhando na PyTorch, ele está trabalhando em outras coisas e acabou que ele não podia dedicar muito tempo para a F2Py, assim, então como eu sei Fortran e tem pouquíssimas pessoas que sabem e que gostam do Fortran, acabou que eu caí na F2Py, mas estou bem contente, assim, porque é um projeto super legal e eu acho super relevante e que, infelizmente, estava um pouco abandonada, assim. Depois você vai contar para a gente como foi essa 35 camadas de Fortran. Só um parênteses antes de a gente continuar, eu não sei se todo mundo que escuta a gente sabe, mas, por exemplo, o Python que é mais comum que você instala provavelmente no seu computador hoje em dia é o CPython, que é o Python construindo em cima do C. Existem outras opções, tipo o Python construindo em cima do Java, o Python construindo em cima do próprio Python, que é o PyPy. Então, tipo, esse porte, essa transformação de uma linguagem para outra já é uma coisa bem conhecida porque a gente acaba precisando para se apoiar nas bibliotecas e conseguir escrever de um lado para o outro. Mas a minha curiosidade é mais em relação a comunidades, porque onde que fica a comunidade Fortran no mundo? No Twitter. Eu estou super acostumada com a comunidade de Python, ainda vi um pouquinho da comunidade de Júlia quando a gente fez o episódio de Júlia. Mas Fortran é uma coisa que, assim, é tão, para mim, pelo menos, incomum, porque eu nunca mexi com coisas que precisam de Fortran para funcionar. Eu já vi um pouco da comunidade até de escala, mas do Fortran eu nunca vi gente falar assim, nossa, vem para a comunidade de Fortran, a gente é legal, vem aqui para o fórum, uma coisa do gênero, né? Eu imagino que outras pessoas possam ter essa mesma dúvida por ter até interesse de conhecer e saber como é que funciona e tudo mais. É, então, não existia comunidade. Na verdade, o Fortran, ele, como é uma linguagem, assim, muito acadêmica, fica muito restrito a esse circuito acadêmico mesmo, né? Então, normalmente, a gente brinca que 90% das pessoas que sabem Fortran aprenderam olhando o código do seu orientador, né? Que o orientador pegou o código de quando ele era aluno, aí ele joga no orientando e fala assim, entende aí, mas não pode mexer em nada, só acrescenta esse pedaço aqui. Matlab Feelings. Nossa, aprendi muito Matlab desse jeito antes de conhecer o GitHub só desse jeito. E aí, cada um tinha a sua versão porque cada um corrigiu um bug, mas você não mandava de volta. Não existe versionamento. Você só falava em frente. Aí é aquele assim, final, final um, final um de verdade. Enfim, e aí não existia essa coisa unida em volta do Fortran, assim, apesar de existirem comitês, então existe um comitê internacional que chama WG5, se eu não me engano. Eu vou até conferir aqui pra não falar bobagem. E existe um outro comitê americano também. E aí o que acontece é que isso ficava meio distante, assim, das pessoas? As pessoas aprendiam, na verdade, ainda é assim, tá? As pessoas aprendem totalmente isolados, tem livros, mas tem pouquíssimo material na internet. Só que como existe essa demanda, hoje em dia tem um pessoal que tá se organizando pra remontar essa comunidade, digamos assim, né? Então existem algumas pessoas, a gente, eu conheço essas pessoas do Twitter um pouco, um pouco de interações em outras comunidades. Então, por exemplo, uma dessas pessoas é o Onjei Chertik. Eu não sei falar o nome dele, eu não sei se eu falei corretamente, mas ele tá envolvido no desenvolvimento da SimPy, que é uma biblioteca de cálculo simbólico no Python, bem usada por a gente que é da matemática. Ele também tá envolvido na NumPy, ele trabalhou um pouco na NumPy também no passado, e hoje ele tá super focado nessa coisa do Fortran. Ele e uma outra pessoa que chama Milan Kurtik, que também tá envolvido no desenvolvimento do Fortran, e eles estão organizando uma comunidade ali em volta. Então, a gente teve, semana passada, na quinta-feira, a gente teve a primeira call da comunidade Fortran. A gente fez uma call no Zoom, e foi super legal, apareceu muita gente. Muita gente, assim, o que é legal de trabalhar nessa comunidade é isso, assim, as pessoas se apresentavam. Ah, eu trabalhei no, sabe, construir o compilador de Fortran da Intel. Eu trabalhei na IBM 35 anos, sabe, os caras, assim, super envolvidos, experientes, e com muito conhecimento pra colocar. E aí, o objetivo dessa comunidade que tá se formando agora é um pouco, primeiro, reviver essa questão, né, da comunidade em torno do Fortran. Então, a gente vai ter a FortranCon em julho. Vai ser uma conferência totalmente online, do dia 2 ao dia 4 de julho. E a gente tem alguns repositórios, eu tô falando a gente, assim, porque eu tô começando a participar da comunidade também, mas ainda não tô super envolvida. Tem alguns repositórios no GitHub, por exemplo, tem um mais focado num futuro possível package manager pro Fortran, que obviamente não existe, né, até hoje. É numa biblioteca padrão que tenha basicamente o mesmo escopo da SciPy, mas que seja toda escrita em Fortran. E existem alguns compiladores modernos que o pessoal tá tentando construir em cima do LLVM. Porque um dos problemas do Fortran é que a gente tem muitos compiladores diferentes, cada um de uma empresa, tem o da Intel, tem o da, né, enfim, tem o da GNU, né, tem o G Fortran também, mas eles são majoritariamente incompatíveis. Então, por isso também que é difícil de ter uma unidade na comunidade, né, porque tem essa dispersão de coisas. Então, o pessoal tá tentando um pouco integrar isso, assim. E, assim, você falou um pouquinho, por exemplo, no F2Py, que o Fortran é compilado pra uma coisa que vai pra camada de C, que depois compila pra uma coisa de Python. E a gente tá vendo, tipo, linguagens mais modernas chegando focadas, né, em otimização. Por exemplo, a gente teve um episódio só sobre Julia, sobre isso. Como que o Fortran e essa nova comunidade, essa linguagem que todo mundo pensa que é uma coisa tão antiga, se encaixa dentro dessa realidade moderna? Assim, por que que ainda vale o esforço de tentar unificar, de tentar fazer com que a linguagem volte ativa? O que que é o grande diferencial da linguagem? Então, primeiro, eu queria mandar um abraço pro Abel, que ele deve estar ouvindo, que é meu colega que falou com vocês sobre Julia. e a gente é da mesma área de otimização, então a gente trabalhou num projeto juntos também. Então, eu acho que a grande questão do Fortran tem duas pontas, assim, eu acho que uma ponta é que existe uma demanda, porque já existe muito código escrito em Fortran, pra algumas coisas não seria interessante reinventar a roda, digamos assim, já que a coisa tá lá, tá funcionando, né, talvez a gente não precise gastar tempo reescrevendo tudo, então manter esse código, tendo condições de manter ele de forma sustentável, é interessante. E por outro lado, Fortran é uma linguagem, assim, de alto nível, moderna, com muitas features interessantes pra quem tá trabalhando em computação científica, então, por exemplo, Fortran tem paralelismo nativo, Fortran é extremamente eficiente em termos de computação científica, né, em termos de álgebra linear, e de, a própria otimização dos compiladores, né, tem compiladores que são extremamente otimizados pra determinado hardware, então, dá pra ganhar muita velocidade em códigos que são pesados na parte computacional, na parte numérica mesmo, e, por outro lado, é uma linguagem relativamente amigável, assim, então, pra quem nunca viu Fortran, sabe, o Fortran não é extremamente diferente de um Python, ou de um MATLAB, ou de um Julia, então, apesar de ter a questão da declaração das variáveis, particularmente, acho mil vezes mais fácil de entender do que C, ou do que C++, é uma linguagem feita para, né, Fortran, quer dizer, Formula Translation, a ideia do Fortran é ser lida e escrita por matemáticos, então, ele é feito pra cálculo numérico, por exemplo, uma das coisas que o Fortran tem desde sempre, e que até hoje não existe em outras linguagens, é esse foco na álgebra linear, então, se eu quero multiplicar uma matriz por um vetor, eu não preciso fazer, né, A e J vai ser igual a B e J vezes C, J e I, eu não preciso descer nos elementos, eu posso falar assim, pega essa matriz A e multiplica por X, me dá o resultado, que é como a gente está acostumada a fazer usando NumPy, usando Julia, usando MATLAB, né, qualquer linguagem dessas, então, pra quem vai fazer álgebra linear, pra quem vai fazer código baseado em operações de álgebra linear, é uma escolha muito interessante, muito mais do que C, muito mais do que C++. Agora, é uma questão de nicho e uma questão de escolha, não vou dizer que é uma linguagem melhor do que outras linguagens, né, eu acho que é mais uma, é mais uma ferramenta que pode ser utilizada pra resolver problemas, então, eu particularmente acho amigável, bonita, tem um bom desempenho pras minhas aplicações, pode não ser verdade pra outras pessoas, né, então, acho que é só mais uma linguagem que cientistas, que as pessoas, enfim, podem ter, obviamente, se a pessoa vai fazer, existe, tá, mas, obviamente, se a pessoa vai fazer um framework web, ela não vai escolher Fortran, mas existe um framework web em Fortran, porque as pessoas são capazes de fazer tudo, é, enfim, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, né, então, assim, gente, eu vou mandar o link pra vocês, meu Deus, às vezes não muito sábias, mas escolhem, ok, tô, tô meio chocada, assim, que doideira, aqui, se chama fortran.io, e ainda, ponto e o, que é tipo, moderno, estou chocada, nossa senhora, ai, cara, que divertido, sério, chocada, não, não, não tenho palavras, bom, tudo bem, tudo bem, engraçado, porque eu aprendi MATLAB primeiro, e aí eu conheci umas pessoas que me incentivaram a estudar Python, e um dos motivos que me ensinaram a estudar Python, foi que MATLAB era muito restrito à multiplicação de matrizes e ao campo de vetores e matrizes, e aí agora vendo Fortran para a web, é tipo, aquelas são, são totalmente erradas. Não, mas então, é que para o MATLAB isso é verdade, né, o MATLAB, assim, eu particularmente vou falar que MATLAB nem é linguagem, eu não gosto do MATLAB. Já ouvi isso também. Mas assim, o MATLAB ele é uma linguagem restrita, ele é uma linguagem de domínio, assim, é mais, claro, tem como fazer uma GUI para MATLAB? Tem. É bom? Não. É feio, entendeu? É feio, o código é feio, não é sustentável, então em geral não é uma boa ideia. Agora o Fortran ele é uma linguagem de propósito geral, apesar de ter esse foco no design da linguagem para aplicações numéricas, dá para fazer qualquer coisa, então ele não é restrito, não é uma coisa assim que só dá para fazer isso, não, tem muita, o que falta talvez, e na maior parte das vezes é isso que acontece, falta a biblioteca, então se a pessoa for fazer ela vai ter que escrever tudo na unha, mas isso é verdade de outras linguagens também, então não é uma particularidade do Fortran. A gente estava, no episódio de Júlia a gente até comentou que, eu falei, que Júlia, os gráficos indicam que ela é muito, muito rápida no nível de linguagens como Rust, Go, etc. E aí uma das coisas que eu perguntei foi, tá, e por que que ninguém está usando? E aí o Abel falou, é a questão do ovo e da galinha, né, se não tem ninguém usando, não tem biblioteca, se não tem biblioteca, não tem ninguém usando, e aí vai, vai nisso. É, eu acho que também tem essa questão, né, justamente eu acho que o Júlia e o Fortran, todo mundo fala do Júlia e do Python, tipo assim, ah, quem usa Python vai migrar para o Júlia e tal, eu já acho que não, eu já acho que o pessoal do Fortran é que está olhando para o Júlia e vice-versa, porque o que acontece é que são essas pessoas basicamente que estão procurando o Júlia, né, são as pessoas que estão acostumadas com o Fortran, porque querem essa velocidade, tanto o Júlia quanto o Fortran tem esse foco, né, só a gente olhar os módulos, os projetos, enfim, os pacotes que tem, é muito focado nessa área acadêmica, e a grande questão é que a área acadêmica, e esse é também um dos motivos para eu ter saído, é muito conservadora nas ferramentas, então, para o pessoal mudar, sair do Fortran e ir fazer outra coisa, precisa ter um convencimento muito forte, assim, leva 20 anos para um professor dizer assim, ah, vou escrever meu código de outro jeito, né, a resposta dos meus colegas quando eu perguntava, ah, mas vamos usar outra linguagem e tal, ah, não, eu não tenho tempo para aprender isso, entendeu, eu não vou aprender a programar, eu já sei isso aqui, eu sei Matlab, eu vou continuar escrevendo Matlab até o fim dos meus dias, porque eu não estou afim de aprender outra coisa, então, esse tipo de atitude na academia segura um pouco, né, a adoção dessas tecnologias mais recentes e nem precisa ir muito longe, assim, tipo, as pessoas que desenvolvem código que está sendo usado para coisas super importantes, né, então, vou dar aquele exemplo, assim, que agora, né, é moda absoluta, mas o código do Imperial College para fazer modelagem do Covid, sabe, o código estava num estado deplorável, ninguém nunca tinha auditado porque o código fica fechado lá no computador do cara, ele roda e dá o resultado e ninguém olha o que está acontecendo, né, então, toda essa questão da ciência aberta, toda essa questão do código aberto é super importante, mas o pessoal ainda reluta muito na academia, então, eu acho que o Júlia vai penar um pouco porque o público acadêmico que seria o alvo deles é um público muito conservador nas ferramentas. E vamos falar também, né, que é nosso papel como comunidade que acredita em open source ajudar e não só criticar, né, porque teve uma crítica aí rolando que, ah, então, por que não tem teste, por que isso ou aquilo, o código não é válido e essa premissa não é verdadeira e se a gente acredita em open source, se a gente acredita nessa filosofia, né, a gente tem que, como comunidade, ajudar e educar as pessoas que não conhecem porque é que quando eu aprendi MATLAB ninguém nunca me falou de teste. Eu fui aprender teste, sei lá, quatro anos depois que eu tava fazendo meus códigos e, então, ao invés de criticar, a gente tem que fazer críticas construtivas, dar feedback, contribuir e fazer com que essas coisas melhorem e não simplesmente falar, ah, então não segue o meu padrão de qualidade, então dane-se, não é bom, né? Então, inclusive, nesse caso específico, o código já tá sendo auditado, enfim, já tá no GitHub, as pessoas já estão olhando e já consideraram que o código realmente tá correto, né? E não é uma questão, nessa questão específica, né? Então, eu acho que trazer a academia pro open source, digamos assim, né? Trazer essa ideia da ciência aberta, do código aberto e tal, também passa por a gente facilitar o acesso dessas pessoas às tecnologias e esse trabalho de documentação, por exemplo, que eu tô fazendo e que muitas outras pessoas estão fazendo, né? Eu, com certeza, não tô fazendo sozinha, tô fazendo uma parte minúscula, mas esse tipo de coisa, assim, eu acredito muito nisso como catalisador de mudanças, porque é isso, né? Ah, eu não tenho tempo de aprender, mas se tem um tutorial muito fácil, ninguém pode escapar muito, né? Então, mesmo que eu, de repente, eu não vou conseguir atingir o professor, mas eu vou conseguir atingir o aluno, e aí, de repente, na próxima geração, a gente vai ter uma coisa diferente, né? Porque é isso, assim, sabe? A parte do que, assim, por que eu acredito no open source, por que eu tô trabalhando com isso, por que eu procurei isso pra, né? As comunidades, por que eu tô envolvida com isso desde sempre? Eu realmente acredito, assim, no fundo do meu coração, agora é aquele momento, assim, né? Momento idealista, mas eu realmente acredito no fundo do coração que isso é uma coisa super positiva pra sociedade como um todo, assim, que a gente tenha esses meios, até essas estruturas diferentes de trabalho, assim, porque se a gente pensar, né? Pra muita gente, é difícil pensar, assim, como assim eu vou pagar pra um cara trabalhar num negócio que vai ficar de graça na internet? Pra muita gente, isso ainda é uma loucura, assim, não faz sentido, sabe? Como assim? Se eu vou vender o meu produto, meu produto tem que ser secreto, ninguém pode saber o que tem lá dentro. E não, sabe? Toda a nossa empresa é estruturada em torno do fato que a gente produz material que vai estar de graça na internet. Então, isso é muito engraçado, né? Eu já passei por esse tipo de discussão N vezes na minha vida e é muito engraçado porque as pessoas não entendem e é tipo assim, não é tipo ela ignora isso, ela não entende, tipo, é um conceito completamente alienígena de como assim um negócio que tá aberto pra todo mundo, isso vai me trazer lucro, isso vai me trazer dinheiro ou coisa do gênero, entendeu? E aí você explicar que só porque aquilo ali é aberto, isso não vai prejudicar o desempenho ou que você pode lucrar com aquilo, tipo, é uma coisa muito mas como assim, entendeu? Tipo, não faz sentido algum pras pessoas. E aí a pergunta... Não entende. Eu tentei explicar, não faz sentido pra ela. A minha mãe sabe explicar que eu mexo com programação e com esse negócio de Python aí que é tipo, eu considero uma vitória pra mim, mas se você perguntar pra ela o que é GitHub, ela não vai saber. Mas é loucura. Mas a minha pergunta que eu queria fazer e é polêmica, então é tipo assim, várias pessoas aprenderem em Fortran, tem mercado pra isso, ainda é muito utilizado e acho que a Melissa é provavelmente que sim, né? mas... Então, não, eu acho assim, não tem muitas pessoas contratando gente que saiba Fortran, mas tem muito projeto acadêmico e tem espaço pra esses projetos existirem. Então eu vou dar um exemplo, uma das pessoas que tá envolvida no projeto lá, né, é uma pessoa que trabalha no Los Alamos National Laboratory nos Estados Unidos, que é uma instituição de pesquisa super famosa, gigante lá e o código deles é muita coisa que tá lá dentro que tá feita em Fortran. Uma das empresas, né, entre aspas empresas, não sei como é que chama, instituições que põem dinheiro no Fortran é a NASA. A NASA, programa espacial, muita coisa do programa espacial é escrita em Fortran e vai continuar sendo por muitos anos. Então não existe mercado no sentido assim, vou ali na esquina, né, e vai ter um emprego de Fortran, não. Mas ao mesmo tempo existem nichos acadêmicos e existem nichos industriais onde o Fortran ainda é muito importante. Então o objetivo não é que a Fortran seja a linguagem mais popular no mundo amanhã, entendeu? Esse realmente não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas que precisam desenvolver em Fortran e que têm esse desejo tenham suporte de alguma comunidade e tenham esse caminho de comunicação com o comitê, né, os comitês que desenvolvem o padrão da linguagem. Então esse é um pouco o objetivo de formar essa comunidade, assim, porque não existe, né, no Python tem esse processo de decisão liderado pela comunidade, né, ah, todo mundo vota, não sei o que e tal. Isso não existe no Fortran, apesar de ser uma linguagem open source, não existe esse esquema de comunidade nesse sentido se as pessoas votam e decidem qual é a funcionalidade que vai ser adicionada na próxima versão do Fortran. Então o que a gente gostaria é que isso acontecesse, entendeu? Então as pessoas que já desenvolvem vão ter mais acesso, vai ficar mais fácil para elas e elas vão ter mais informação, vão ter mais, né, essa sensação de poder tirar dúvida com alguém. que uma das grandes coisas que me bloqueava quando eu trabalhava em Fortran, quando eu era aluna, era isso, assim, não existe um lugar na internet que você possa ir e falar assim, não existia stack overflow também naquela época, né, mas não existe um lugar que eu podia entrar e falar assim, ah, tô com dúvida nisso aqui de Fortran, não entendi. Não tem, entendeu? Tem livro, aquele livro tipo aprenda Fortran, mas não tem assim uma comunidade, um fórum, sabe? e agora existe, então eu acho que isso já é uma grande vantagem, pelo menos para os alunos que vão ter que escrever o Fortran legado lá do professor que vai cair do céu, pelo menos para eles eles vão ter onde procurar ajuda. O que você falou do aprenda Fortran, eu lembrei na minha faculdade tinha um livro do aprenda Fortran e ele ficava lá paradinho, tadinho. Desculpa, continua. Eu fiquei curiosa e eu fui no Stack Overflow e foram feitas 115 perguntas sobre Fortran esse mês. É justamente isso, o pessoal cai esse código do céu e a pessoa fica assim, caraca, não tô entendendo nada, o que eu faço com isso? Então existe uma página que tem um pouco mais de informação e algumas best practices e coisas assim em torno do Fortran que se chama fortran90.org que é de uma dessas pessoas que tá envolvida na criação da comunidade, então são pouquíssimos lugares que a pessoa pode ir, mas agora tem, então se vocês entrarem em fortran-lang.org essa é a página nova da linguagem e meio que a porta de entrada da comunidade assim, então ali tem alguns links, alguns pacotes, link pro GitHub e tal, então essa é a tentativa de construir esse ecossistema de novo, assim, digamos. Eu acho que deve ser engraçado fazer análise das respostas das cento e poucas perguntas mensais de Fortran no Stack Overflow, porque eu acredito fielmente que as pessoas respondendo devem ser as mesmas assim, tá ligado? Todo mundo ali que tá trocando ideia uns com os outros já se conhecem e coisa e tal. O que é mais legal é que geralmente são pessoas assim mais velhas, porque as pessoas que trabalham com Fortran em geral são pessoas mais velhas, mas são pessoas com muita experiência, então é aquela pessoa que vem com, sabe, uma bagagem gigante falando, não, porque quando eu trabalhava como desenvolvedor de compiladores na IBM em 1964, aí tu fica assim, caraca, o cara sabe muito, sabe? Então é legal. Vamos sentar ali como uma cerveja trocar uma ideia, sabe? Tipo... É muito maneiro também, porque isso é um problema, assim, que até eu gosto de levantar, porque eu tenho 38 anos, eu não sou velha, mas também não sou novinha, e eu fico pensando muito nisso, assim, a gente tem muito essa coisa do programador, tem que ser novo, né? Ah, tem que ser garotão, tem que ser jovem, ainda garotão, né? Mas, enfim, essa é outra conversa. Mas a ideia é que nessas comunidades a gente tende a reunir pessoas de todas as idades, e tem pessoas muito mais velhas, tem pessoas que estão aposentadas, sabe? No NumPai a gente tem pessoas envolvidas, assim, também, que são bem mais velhas, e eles trazem pra gente, às vezes, perspectivas muito legais e diferentes que as pessoas... Isso é sempre verdade, né? Sempre que a gente tem um grupo homogêneo de pessoas, a tendência é a gente ter ideias viciadas, né? Fica todo mundo em torno daquele... É uma bolha, né? Fica todo mundo em torno daqueles mesmos pensamentos, repetindo e ecoando a mesma coisa, e ninguém tem uma perspectiva nova. Então, uma das coisas que eu tô gostando muito de trabalhar nesses projetos é que eu tô tendo contato com pessoas muito diferentes, de lugares diferentes do mundo, com histórias de vida diferentes, e isso traz uma riqueza, assim, pra o desenvolvimento que é fantástico, assim, é muito maravilhoso também ouvir as histórias que eles têm pra contar, né? Que massa! Tá vendo? É uma pena só que todo mundo fala inglês só, porque uma ótima maneira de você conversar com gente boa é que você faz um podcast, esse arranjo é uma ótima desculpa pra chamar a gente que você admira pra vir tirar todas as suas dúvidas, não é fantástico? É muito cortar um caminho. Uma coisa que eu ia falar também, eu gostei que esse episódio foi bastante pro Fortran, eu achei que a gente ia conversar muito sobre NumPy e desviou totalmente e eu fiquei super feliz com o resultado, porque a gente, de fato, não ouve falar de Fortran, não discute, e é muito bom pra que as pessoas vejam, né, que existe um mundo além de Python. Julia já é considerada um mundo novo, imagina Fortran, né? Então, é bom mostrar que existem essas outras coisas. É, eu acho que continua sendo um nicho, né, não é uma coisa que nem eu falei, não é que a gente quer, né, que a linguagem Fortran seja a mais popular daqui a alguns anos, né, o objetivo não é esse, mas são nichos interessantes e, assim, eu acho importante é tirar essa impressão que as pessoas têm que Fortran é um negócio, né, de, ah, só pode escrever em 80 colunas, ah, só pode escrever em caixa alta, enfim, umas coisas, uns preconceitos que o pessoal tem porque não se atualizou, né, então o pessoal ainda tem na cabeça o Fortran 77, lá que tem 50 anos, né, então bora atualizar esse pensamento, sabe, tem, existe coisa moderna, a gente não tá escrevendo código daquele jeito, enfim, eu acho que é sempre bom abrir os horizontes, né, e conhecer essas coisas, até porque é isso, tá lá, tá lá no fundo da SciPy, tá lá no fundo de um monte de outros códigos que o pessoal usa no dia a dia e não sabe, né, tá lá na FFMPEG, tá lá na, sabe, várias bibliotecas que a pessoa vai usar lá no computador dela, tá a Blasta lá dentro, né, então, pra quem já viu minhas palestras, né, eu acho que eu já dei algumas palestras sobre Fortran, uma delas na Python Brasil ano passado também, é, eu acho que o que eu, o que eu gosto de fazer é isso, assim, tipo, tirar um pouco o pessoal dessa mentalidade de que Fortran é um negócio velho e que não, não serve pra nada, e, enfim, ainda tem muita gente fazendo, sim, ainda é uma linguagem legal, ainda é uma opção interessante pra quem vai fazer aplicação numérica, então é isso. Gente, eu usei Fortran semana passada, fui compilar o vídeo do pizza com a FFMPEG, tomando na moda. É, agora, eu acho que nem dentro do FFMPEG nem tem mais Fortran, mas, enfim, existiu em algum momento. Gente, o papo tá muito bom, mas, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui, senão, pra variar, o episódio vai ficar longo demais e ninguém vai escutar a gente, apesar de que eu acho que as pessoas estão com saudades do pizza, a gente tá conservando os ouvidos dos nossos homens. Melissa, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, muito legal saber dessa sua trajetória, saber que você tá indo super bem na consite, e quero você de volta pra contar mais do F2Pi, de todas as novidades do NumPi também, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, assim, acho que vocês estão fazendo, né, o pizza, enfim, eu acho super maneiro criar uma, juntar essas pessoas, né, vocês têm tantas entrevistas legais e tantos assuntos interessantes, e eu acho que é muito maneiro, assim, realmente sou fã de vocês, acho sensacional. Tô bem feliz de estar aqui, obrigada pelo espaço, assim, não me sinto digna. Pelo amor de Deus, absurdo, não fali isso aqui, vou cortar isso na edição, não quero saber. Nossa, eu acho que eu admiro muito a sua didática, assim, pra quem não ouviu a Melissa dando uma palestra, é, tipo, uma das melhores palestras ever, sério, muito, muito boa mesmo, e, na verdade, é honra nossa de ter você aqui, porque você estava na nossa lista de convidados há muito tempo, mas aí a gente tinha que te trazer numa ocasião especial, né, pra falar dessa mudança toda. Por enquanto, ainda é temporário, né, se quiserem me chamar depois pra falar como é que tá depois de um tempo, né, às vezes vai que muda tudo, sei lá. O convite já tá aí, fica tranquila. Bom, gente, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau! 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 Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes, ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau! 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 Tchau!